Salve seus loucos! Olha os caras aí! Tiradentes! Vai! Tira os vidros aí! Pronto! Vai! Olha a brincadeira dos caras aqui na Tiradentes! Olha! Olha o outro! E... Iiiiiiii! Iiiiiiii! Habilitação reprovada! Habilitação reprovada! Não vai virar Rukan! Cê é louco! Não vai virar do toque! Aí é! Recolhe! Olha! Olha! Puta, mano! Olha o caixote! Aeee! Não, ele quebrou! Sim, sim, sim! E senta aqui! Vai! Não, vou gravar o cacete! Vocês quebraram o vidro aí! Vai me quebrar! Vai! Então bota essa porra aí! Olha lá! Ele quer latir no bagulho! Então pera aí! Vai quantos aí que vai? Vai três! Vai! Cadê a latinha? Aí! Aí! Pronto! Vai! Vai! Não, afinal! Dois contra dois! Aí fica o melhor! Vai! Vai! Enfrento de fuga! Chupado! Vai lá! Vai! Pode começar! Vai o outro! , pode passar! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Mann, olha as nossas brincadeiras, mano! Oh, vou passar! Planetiradentes, mano! Olha as nossas brisas, mano! Nós ficamos fazendo essas belas do irmão, entendeu mano? Olha que brisa, mano! Tá vendo? Tô conhecendo aqui Ixi, mano Tinha uma pedra aqui, ó Tinha uma pedra ali, cara Olha, tem outra pedra aqui, ó Não, a pedra é roubada, né? É, vê se tem pedra aí, ó É, vê se tem pedra aí, ó Eu tirei duas aí, ó É, eu tirei duas pedras, cara Não tem pedra não, hein? Escuta essa piada, escuta essa piada Quer ele fazer a volta com a bike Cachorro tá numa posição Monstrona Quando eu saio, já logo saiu Toro só de gente grande Que os alunos não faz Me pedou, tipo, como? Bora, bora, bora Olha os caras, vai rodear Esses caras, mano, tem que fazer Olha lá, um atrás do outro Trenzinho, ó Do gay Vamos ver Puta, mano, os caras... Ah, é, isso tá vindo, hein? Vamos ver Aí, ó Um atrás do outro Caralho, filho, ó Vixe 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 Vixe, ele segurou todo mundo Segurou todo mundo Hã? Hã? E aí? Vamos fazer assim, ó Quem errar leva um tapinho assim, ó Devagarzinho Vamos Vai Já era, já era Já era, já era O seu pau lá derrubou lá, ó Olha quem derrubou lá, ó Todo mundo, né? Quando ele vir, tudo bate palma, hein? Vai Calma, 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 calma Ae Entendeu no nada Daí, olha, aí Derrubou o que, cê louco? Tá zuando, hein? Tá zuando? Vai, vai palabras inander É, o meu que derrubou tá Está à volta É, o meu 25 É, quem derrubar Vai levar tapinha Entre todo mundo, hein? Vai Só no tranco essa daqui Só no tranco, olha lá Olha os caras, mano Você é louco, só pedrada, filho Olha lá, olha lá Olha os rocão vindo aí Olha lá, outro Derrubou, derrubou Vai, 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 vai Vai, continua, você continua, filho Vai, vai Vai, continua, vai Vai, não, você tem que ir E aí, eu passei atrás dele Ah, é, passei bonito Pera, 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 vai, vai Vai, Israel, passou Aê Aí, hoje eu vou levar a tapa Vai, vai, vai levar a tapa, vai de todo mundo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Caralho, filho Vai, vai, vai Vai, vai Porra Tem que levar a tapa também, olha Você é louco, já estava valendo É, vai, vai de novo Putz, esse cara é mó braço, mano Eu passo no grau aqui, mano Putz, vamos ver, vai Olha os caras viram Olha o rocão viram Olha o rocão viram Fio pra caralho Fio pra caralho Não, era Não derrubei Não derrubei Não, mas você tem que passar, mano Vai, passa de novo Vai, vai Não, não derrubou não Ele tem que passar, filho Ele não passou Derrubou Derrubou o último lá Derrubou Obrigado Vai, será tudo Vai Vamos pegar leve, hein Aquele naipão Salvinho Vai, vai Vai, aí, já era Cala a boca Oi, já encosta Você derrubou Derrubou o quê? Derrubou não Ele já levou Ele já levou Eu sei Eu tô falando pra encostar É só quem fica Quem ficar forte não ganha É, João Mas encosta Já encosta É, já encosta Mas peraí Quanto mais é menos Ficar Deixa eu ver Aqui, ó Menos, cuzão Menos Menos Vai diminuir, não Vai diminuir, pa Só pra ficar mais difícil Dá, aqui dá Aqui dá Aqui dá, pa Olha isso, mano Dá, fi Agora dá Não, dá sim, mano Dá sim Dá um salve menor pra câmera Aê, nóis Tem que diminuir, fi Não, dá não Não dá não, caralho Não Dá sim Tá vendo? Tá vendo? Dá sim Vai, vai, vai Eu tô fora Uma rodada Tá Duas rodadas Aê, tá vendo como é que dá? Você não dá que é safado Eu vou diminuir Eles não tá vendo Eles não tá vendo Calma, eles não tá vendo, fi É pra passar assim, ó Nesse Derrubar, tomar Fertelé É esse Aí, ó Disminuiu um pouco E aí, como que foi o bagulho lá, mano? Tomando no cu Que bravo, hein, mano Ixi, velho É, pai Olha os caras Olha os caras Ó Os caras fechou mais do que não Aí, ó Não, pai Tem que ser só o meu da bike Não dá, para Olha o meu da bike dos caras Olha, não dá, pai Ele passou, fi Aí, agora dá Peraí Pronto, pronto, pronto Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Calma aí Fechar um mais na minha Quem ganha? Fechar um mais na minha É Os caras deixam o bagulho Para passar cross Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, olha Vai, vai Vai, vai Voltou Voltou Se eu passei Eles não passavam, não? Passaram E aí Vai, vai, vai Não é para derrubar, não, mano Eu vim no grau, parceiro Sabe o que é grau? Ó, você está valendo demais, ó Está valendo? Coloca a pedra em cima da matinha aí Calma aí que quer avisar esse inocego aqui Você vai com nós? Derrubar, toma peteleco Vai, derrubar e peteleco Ixi, bater na bike do outro, toma tapa Vai, 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 vai Pisou no chão Pisou no chão, toma tapa É, pisou no chão É isso mesmo Pisou no chão, toma tapa, filho Vai Começa de onde? Para cá Pisou no chão, toma tapa De lá, 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 parça Lá, lá, começa lá, ó Vai, neguinha Tem que ser perfeito Tem que ser curva perfeita, mano Olha os caras Vai lá, começa de lá, meno Não derruba, filho Meno, vai, vai, vai Vai logo, vai logo Puta, mano, meno, logo, logo Levou uns tapas agora, filho Nossa Salveu o meno, ó Olha os caras vindo Milhão, ele está pego Ei, mano, vem aqui Vem aqui Vem aqui Ele vai tomar o seu teleto Passou na última Vai, vai, vai Vai Nossa, tem que continuar, parça Não, parça, mas é aí Mano, vai dar o seguinte Passar não pode frear Senão atrapalha quem está dormindo na bota Não, então saiu de um atrás do outro, mano Não, não demorou Não, não é macha não, parça É um atrás do outro Tem que complicar É, passar no monte Suave, eu vou trampar, cozão Só vim dar uns grauzinhos mesmo Pode parar isso mesmo Vai lá, meno É isso mesmo Cadê o... Cadê o... Velocinho? Ah, estourou Esse meno aqui vai trampar de quê, mano? Vai, 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 vai Bora, bora Vai, vai, vai Bora, bora Não, é bem, é, calma Não, vai Só o peteleco Vai, filho Vai mandar na brincadeira Se você paga Se você pilar Olha lá Ixi, mano Esse cara vai vir de lá, mano Esse cara está tira Os caras, às vezes Os caras não passam aqui, moço Ixi Não fechamos Não fechamos Está no vídeo Está no vídeo, parça Não fechamos Não fechamos Não fechou Não fechou, parça Não fechou, parça Não, mano Mas a menina não vai, ó Está muito fechada Não, eu vi Você braçou mesmo, mano O que vocês querem? Só Olha, olha Tira nisso que fala Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Os hornet Calma, tem um peteleco, por favor Calma, tem um peteleco, mano Não, 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 não Vai, vai, Sajuta Vai, vai, Sajuta Vai, vai, Sajuta Não, parça, não Então senta Vai, fica de canto Caralho Ô, parça, não aguenta passar Vem que vai errar Já sai Caralho, mano Que moleque agora Oxe, o que é, tu Da lua Nossa, você é louco Mano, está pequeno demais, parça Está não Está não, Zé Está não Aí, olha Está vendo Ó, Os menor, toma Ô, pô Vai, vai, vai Vai, vai, continua Não, não dá não, parça Não dá não, não dá não, menor Dá não, menor Não, ele passou, ele passou Passou, Paulo, ele passou Passou, ele passou Nossa, moleque, conseguiu passar ainda, mano Cadê o Israel? Olha lá, ali brisando Lá no fundo Rodazão Ixi, mano Olha o Israel Olha o Israel Olha o Israel Ele vem Ele é o menino Não, não, ninguém mexeu Ninguém mexeu Aí Cara, o cara revira me passa É Vai, vai Ixi, é o outro Ele vem no milho com a minha baixa Ele não dá Ixi, já era Já era, já era Perdeu um Ih, perdeu Ih, Israel Você ganhou Israel ganhou, parça Também é o mais lento Passava chute Não, não se passa a mim não, mano É, você tá passando chute Ele passa, você tá fazendo devagar Ele, assim, perto de tão ele, filho Cadê não, já Já é muito pouco Pra nós passarmos mais chute Ainda Papai, tu não pode frear, não Ô, aí, segura aí Segura aí Não pode frear, não, filho Passar de uma vez, mano Aí, ó Deixa o balão Aí, já quebrou a sua cara, já, filho Aí, o bagulho é assim, ó É melhor fazer assim Você freia antes de entrar Depois que entrar, você não freia mais É, já era Já era, mano Ih, menos colado um do outro, mano Ih, menos colado É isso mesmo Esse mesmo o quê? É, quem foi o ganhador? Foi você Foi eu Aí, ó Bate palma pra um cara aí, mano O cara ganhou aí, ó Vai, tá valendo? Vai, vai, vai Pera aí, pera aí, ó Vou finalizar o vídeo aqui, ó Chega aí, vou finalizar o vídeo, mano Quem ganhou, é eu? É eu É o outro, é eu Nossa Na apresentação dos motokas Neguinho urban 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 Tiger azul Tiger azul, vai, vai, vai Passando o meu no outro A minha speeder, aponta pra ela lá Isso Aqui, ó, BMW 3500 3500 Ah, o menor, tá ligado, eu nem sei Não sei? Mas é isso, galerada Deixa aquele like da hora Compartilha o vídeo aí, tá ligado? É nóis Deus abençoe suas vidas aí, mano O bagulho, você é louco Esse cara é engraçado, mano Mas é isso, mano Fica com Deus aí É nóis, galera Tamo junto Tchau 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 Tchau